Em Caicó, visite a nova Casa dos Parafusos, oferecendo sempre o melhor em material de construção, ferragem, máquinas e ainda uma variedade de ferramentas do jeito que você precisa. Na nova Casa dos Parafusos, tem um cimento certo, com preço e qualidade. Entregamos na obra. Precisou de tintas? A Casa dos Parafusos tem. Oferecemos ainda uma variedade de produtos como hipermeabilizantes e muito mais. Lá você encontra a maior variedade de parafusos. Nova Casa dos Parafusos. Bom atendimento, mais espaço e conforto. Vem pra cá você também. Rua Pedro Velho, 767, Centro Caicó. Informações e pedidos nos fones 3417-2671 ou WhatsApp. 999-21-3326